Primeiro, eu dei os parabéns ao Tarciso, a gente soltou várias partes da entrevista aqui, inclusive quando ele disse que transferiu o gabinete dele, gabinete de crise, para a zona quente. A autoridade corre disso. Ele já deu um passo muito importante para ganhar o povo de São Paulo fazendo isso, porque a autoridade foge e, de repente, o governador Tarciso, ao invés de fugir, foi para o local. Governador, de manhã que nós conversamos até agora, o senhor teve com o presidente Lula, o que é que evoluiu em relação à ajuda do governo federal e em relação ao estado de São Paulo para refazer o que se perdeu aí. Evidente que a gente chora as vidas perdidas, que gente é o mais importante, não tem reposição, mas nós temos que repor o que ficou destruído aí. De manhã para cá, o que é que mudou e como é que foi o encontro com o presidente Lula? O senhor governador Tarciso, ao vivo, direto da crise, que é difícil ver a autoridade com o pé no barro. Pois não, governador? Bom, Natena, a gente está aqui agora nesse trabalho de recuperação das rodovias. A gente precisa desobstruir uma passagem segura para que as pessoas possam retrair, sair das regiões onde elas ficaram isoladas, da região de Maresias, de Boiçucanga, e conseguir voltar em segurança para a capital e para outras partes do estado e até do país. Então, essa recuperação aqui da Rio Santos é fundamental. A gente está vendo aqui vários pontos críticos. A gente está num ponto aqui, antes de chegar em toque-toque, que preocupa bastante. A gente está vendo parte da rodovia já em balanço. A rodovia está operando aqui numa faixa, no sistema de pareciga, porque parte da rodovia realmente já perdeu todo o suporte. A gente está vendo que o sistema de drenagem não funciona, deve estar entupido em algum lugar e a água está passando aqui por cima da plataforma. Estamos procurando também reestabelecer energia e comunicações. Vai ser fundamental isso agora para que as pessoas possam ter contato e a gente também possa coordenar melhor a atividade de distribuição de suprimento, distribuição de água e até o retraimento das pessoas, seja via marítima, seja via aérea. Então, esses são os desafios de momento. A recuperação das ligações rodoviárias, obviamente tem todo o trabalho de assistência às vítimas. A gente está chegando já na capacidade do Hospital Regional do Litoral Norte, trabalho bravo que os nossos profissionais de saúde estão fazendo lá. A gente vai começar a tirar pacientes para o Hospital Regional de São José dos Campos para liberar mais vagas ali no Hospital de Caraguatatuba. E aí deslocar as pessoas que estão internadas, muitas com fraturas em Boiçucanga e levar para o Hospital Regional aqui de Caraguatatuba. Bom, trabalho de logística, o senhor não entende bem, não é? A gente conversava de manhã, eu não imaginava que aí o Santos tivesse alguns pontos assim. Eu passei em Juqueirinho, onde eu tive uma casa lá e era no pé do morro. Não era uma casa excepcional, era uma casa até modesta, mas boa. Mas o que eu vi em Juqueirinho, eu não acreditei em Barra do Saí. Uma unidade destruída, mas o trecho da Rio Santos que eu vi entre Juqueirinho e Barra do Saí foi uma coisa que eu nunca tinha visto aí. Passei 20 anos aí, meus filhos passavam férias aí. Pelo menos de um a dois metros de altura, se dão mais. De árvores centenárias que foram arrancadas da Serra do Mar, pedra e lama no meio da pista. E claro que não tem máquina na região, porque não teve ainda tempo de deslocamento de máquina. Duas máquinas retroescavadeiras para tirar aquilo não vai dar. Então isso vai ter que ser feito com calma, porque eu nunca vi tanta lama. A lama é tamanha que o mar, entre a faixa de praia, adentrando ali até as ilhas que tem em frente de Juqueirinho, dá um quilômetro, dois ou mais, entendeu? Deu só de lama, praia como a da baleia, com árvores descascadas, jogadas na praia inteira. A dificuldade é muito maior que a gente imagina. Eu nunca vi a Rio Santos desse jeito. Quando eu vi a Rio Santos, eu desacreditei, parecia uma estrada vicinal. O senhor que entende muito de logística, fora também a Mugibertioga, não é? Isso vai demandar muito tempo, não, governador? E o que é que o Lula prometeu de recursos para realocar as famílias e trabalhar nas rodovias também? Bom, a gente, aqui o governo do estado já fez uma liberação de recursos da ordem de 7 milhões, para que os municípios possam dar largada nessa assistência às vítimas. E agora a gente está aqui percorrendo o trecho com o prefeito, aqui de São Sebastião, justamente para avaliar a dimensão dos estragos. Então é importante a gente conseguir atravessar por rodovia, ir por terra e ir começando a fazer os levantamentos necessários. Na reunião com o presidente hoje, ele se colocou aí muito disposto a ajudar o estado e o município nesse enfrentamento, no que diz respeito à construção de novas habitações, no que diz respeito à própria recuperação da Rio Santos. E agora nos cabe fazer projeto, fazer esses levantamentos e passar isso para o governo federal para buscar ajuda também. Então vamos ter muito trabalho, Tatiana, porque realmente assim, é muito estrago, é muita destruição, a reconstrução vai ser lenta. Agora, o povo de São Paulo é um povo trabalhador, é um povo que construiu um estado que é um grande exemplo e com certeza vai dar a volta por cima. A gente vai dar aí um banho em termos de reconstrução, nós vamos sair do outro lado, todos unidos, todos juntos e vamos conseguir realmente aí fazer uma grande transformação, vamos pegar essa tragédia e a melhor forma de homenagear as vítimas, homenagear aquelas pessoas que nós perdemos é fazer um grande trabalho de reconstrução, de prevenção e fazer com que episódios como esse cada vez mais não aconteçam, fiquem esquecidos. Eu não vou alongar muito, porque o governador tem trabalho a fazer, mas tem perguntas, são necessárias. Eu trabalho agora com número de 37 mortos e 40, 50 desaparecidos. O resgate é full time. Enquanto a última pessoa não foi encontrada, talvez tenha gente até com vida, é muito difícil. E escorregamento de terra é muito difícil, que lama entra no meio das casas, mas a esperança ainda existe. O trabalho de resgate é full time e a gente conta com não só forças do Estado, mas o brasileiro é muito solidário. O presidente Lula prometeu alguma ajuda federal de tropas de resgate, outros estados já ligaram para o senhor, enfim. A gente está recebendo, Daterna, solidariedade de vários estados, por exemplo, o estado do Paraná, o estado do Ceará. Governadores me ligaram, ofereceram ajuda. A gente está com um efetivo bastante grande aqui, porque o governo federal, por exemplo, disponibilizou o apoio das Forças Armadas, o Exército aqui no campo. É um apoio decisivo. Nós temos mais de 200 homens do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e da Polícia Militar nessas operações de resgate. Ainda temos 39 desaparecidos. Nós estamos buscando sempre a esperança de encontrar alguém com vida e, se isso acontecer, nós vamos procurar dar assistência imediata. Então, vamos tentar, ao máximo, salvar vidas. Eventualmente, algumas pessoas que estão feridas vão contar também com o nosso apoio, com o nosso suporte. E tem aquelas pessoas, Daterna, que estão isoladas e que demandam de assistência médica. São aquelas pessoas, por exemplo, que são doentes renais crônicos, que precisam fazer hemodiálise, que precisam fazer tratamentos rotineiros aí nas unidades de saúde do estado. E, para essas pessoas, o estado, juntamente com a prefeitura, também vai atuar, vai fornecer transporte, vai fazer com que essa diálise, esse tratamento para o doente crônico possa acontecer. A gente está levantando, por exemplo, pessoas com idade que precisam de fraudão geriátrico. Então, a gente vai fazer com que esse material chegue lá na ponta da linha. Então, tem muito trabalho aí pela frente, tem muita coisa para a gente fazer até que a normalidade seja reestabelecida. A última pergunta, governador, que eu vou liberar o senhor, que o senhor tem trabalho demais a fazer. Mas é uma pergunta necessária. Quais os itens que a população daí está mais precisando? O que é que corre risco de desabastecimento e água, né? Acho que isso tudo é importante. À medida que as rodovias vão sendo liberadas, aí está tudo certo. Mas, por enquanto, o que é que precisa mais? O senhor está tendo ajuda, me parece que, do Exército, da Marinha, além dos nossos fantásticos homens do Corpo de Bombeiros, enfim, prefeituras da região, todo mundo unido para tentar minimizar essa dor de tanta gente e a dificuldade de viver no local onde não tem internet, não tem eletricidade, enfim. Vamos viver dias difíceis. Pois não, essa é a última pergunta, governador. É isso, Tatiana. A gente está com a turma aqui trabalhando para reestabelecer as ligações de energia. A Telebrás vai estabelecer também, vai nos fornecer pontos de internet via satélite. A gente deve instalar isso aqui na região para procurar reestabelecer a comunicação. Isso vai trazer uma tranquilidade maior e vai nos permitir uma melhor comunicação com a população, até para coordenar as ações de defesa civil, as ações de distribuição de água e alimentos. A Sabesp está fazendo um trabalho muito forte aí de recuperação das estações de tratamento de água. Então, estamos fazendo um trabalho muito profissional, com muita dedicação. Estamos enviando, já chegou aqui na região, 30 mil litros de água potável, que a gente vai distribuir nas comunidades. E vamos continuar nesse trabalho, realmente, que é um trabalho que não vai parar tão cedo. Nós vamos ter muito esforço, muita coisa para fazer, para reestabelecer a normalidade. Então, agora, é necessário reestabelecer as ligações para que as pessoas possam retrair. Quem veio para cá passar o carnaval, passa a voltar em segurança para as suas cidades e diminuir também a pressão aí. Bom, nosso apoio e solidariedade às pessoas inutadas. O nosso apoio e solidariedade a quem precisa de uma mão estendida e, de fato, o que é, é. Eu sou um cara crítico para caramba, mas não me custa nada dizer que o governador tomou uma atitude, primeiro, de hombridade em ir imediatamente até o local dessa tragédia. Que fica aqui, realmente, o meu agradecimento, em nome do povo de São Paulo, do litoral, essa atitude que o senhor tomou, porque nada mais justo que a autoridade principal do Estado está aí com o pé na lama, com o pé no barro, para ver dificuldade de quem elegeu ou não o senhor. Mas o povo paulista agradece essa sua solidariedade com o pessoal da região. Ah, Datena, mas isso é obrigação, obrigação uma ova. O político brasileiro não está nem aí com a tragédia dos brasileiros. A atitude do Tarciso foi uma atitude de hombridade, foi uma atitude de um político correto, foi uma atitude de alguém que está interessado em fazer um bom governo e pode contar comigo. Pode contar comigo até a morte se continuar desse jeito. Obrigado, governador. Obrigado, Datena. Obrigado aí pela oportunidade que você está nos abrindo aí de prestar esses esclarecimentos que estão em uma hora como essa. Muito obrigado. Um abraço grande.